O importante é que o produto caia no piso por igual, eu vou fazer essa peça aqui só entender, você tem que jogar na área duro, você pode economizar na jogada, mas você tem que alargar o piso por igual, ele só limpa onde ele cai, entendeu, você não pode levar espumho, tem que ser jogado, tem que cair desse jeito, caiu na peça, você só vai limpar a vassourinha e já cai limpando, não vai ter dificuldade nem força nenhuma, é igual, já vai cair deixando a peça, pode ter que a vassoura de pelo, de pelo macia, dura não limpa, você viu, eu consegui limpar, aí depois você só bate, na verdade quando você joga o produto, se você tiver um bom jatinho, você só bate, ele já cai que bateu na água aqui, eu tenho aqui esse aparelhinho de pressão, aí vai preparar o piso, você vai enxaguar bem, secar bem para passar o brilho, tá, e o regime limpa também, o regime limpa com jato, você coloca o jato aqui, ele já sai tirando sujeira, tá, aí você usa um outro que não tem borracha preta para marcar o piso, mas eu não sei se você tem o que, pode ser azul, rosa, mas esse aqui talvez não marca não, se marcar você não matou, tá vendo, vocês vão enxaguar para você ver a pele, tem um rodinho que tem esponja embaixo, dá para você fazer o rejunte na hora que está esfregando, geralmente o jato tira, né, a pressão dele, pega um pouco de água lá para jogar, aí onde tem esses, esse aqui ó, já está molinho, você pega um espato, já está molinho, aí você consegue tirar, né, esse jeito assim, aí já sai meio de jato, aí você vai preparar a peça, aí você entende, a peça vai ficar assim um pouco preparada, meio fosquinha, tá vendo, quando você passar o brilho, vai ficar assim, secou o piso, quando você começar a passar o brilho, ela volta a tonalidade dela, que é essa aqui, vai ficar esse brilho molhadinho aqui ó, igual quando você comprou ela, é que na verdade esse aqui ele é acetinado, ele não é aquele piso igual a que ela tem, ele é mais forte, aí quando você der a segunda lavada, ela vai voltar à cor normal, o brilho é só para tampar os poros, para a sujeira não grutar, é só enxágua aqui,